Então, pessoal, na página 59, ainda trata-se sobre circunferência, que estão vendo. E, como já falei, até caiu na nossa avaliação, que eu havia falado anteriormente. Todo triângulo cujo lado, um dos lados, ele é o próprio diâmetro da circunferência, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. E, se ele é um triângulo retângulo, todas as propriedades que envolvem o triângulo retângulo são pertinentes a essa figura, principalmente às relações métricas que se referem à hipotenusa, catetos, projeções e altura. Então, todas elas são de grande valia, de grande importância ao nosso contexto, no caso, triângulo retângulo, inscrito em uma circunferência. Então, na página 59, questão de número 1, ela diz o seguinte, a corda AB, de uma circunferência, mede 20 centímetros. Determine a medida do raio dessa circunferência, sabendo que a projeção dessa corda sobre o diâmetro AC mede 16 centímetros. Então, você notou a tela em AB, mede 20. Esse AB faz uma sombra, que é uma projeção em AC, que, no caso, ele se torna o diâmetro de AC. Se você lembrar, essa projeção se divide em duas partes sobre a hipotenusa. Então, reparem que uma parte é o 16, outra parte é o X. E o que eu quero saber, o que nós queremos saber? Queremos saber o valor do raio dessa figura. Correto? O valor do raio. Então, o que nós conhecemos? Que propriedade nós temos? A teoria fala o quê? Que um cateto ao quadrado é igual à hipotenusa que pesa a sua projeção. Então, o cateto, no caso, é o AB, que vale 20. A hipotenusa é o AC, que é 16 mais o X, e a projeção é só o 16. Então, o que fazer? 16 mais X vezes 16 é igual a 20 ao quadrado. Eliminando os parênteses, ficaria o quê? 16X mais 256 igual a 400. Então, 16X igual a 400 menos 256. 16X igual a 144. Então, X igual a 144 por 16. X vai valer quanto? 9. Então, repare que eu acho o X. E se eu tenho o X, eu tenho todo o diâmetro, que para você o diâmetro é AC. E para mim, AC é 16 mais X, ou seja, 16 mais 9 é 25. E aqui nós já vimos que o raio ele é metade do diâmetro. Então, no caso, o raio é de 25 por 2, o raio é igual a 12,5 centímetros. Então, onde eu quero chegar? Todas as relações que envolvem um triângulo retângulo, elas são pertinentes ao triângulo retângulo. Todas elas. As métricas e trigonométricas. inclusive o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é o teorema mais eloquente ou mais é visto lembrando-se um triângulo retângulo. Então, agora, a questão de número 2, ela faz o seguinte. Ela calcula o valor de X nas figuras a seguir, sendo o O o centro da circunferência. Então, tem duas figuras de letra A e B que, de novo, se uma das dimensões do triângulo passa pelo centro, ela é o diâmetro, é um triângulo retângulo. Então, rege sobre ela todas as propriedades métricas e trigonométricas de um triângulo retângulo. Então, o que acontece? Tem-se aí um cateto que é X. se você observar todo o diâmetro é 16 e uma das projeções é 4. Se uma projeção é 4 e a hipotenusa, o diâmetro é 16, outra projeção, no caso, é 12, porque 12 mais 4 dá 16. E reparem que X ele é a projeção, ele é o cateto, cuja projeção é o lado maior. Então, o que fazer? X ao quadrado é 16 vezes 12. 16 vezes 12 dá 192. X ao quadrado é igual a 192. Então, X seria igual à raiz de 192. Lembrando que essa raiz não é exata. E por não ser exata, eu tenho que decompor a raiz para poder simplificar. Então, ficaria o quê? X igual a 8 a raiz de 3. No caso, geralmente, se coloca o C, unidade de comprimento, quando não tem nada indicado. Geralmente. Na figura B, reparem que X agora é a altura, ele é a altura do nosso triângulo retângulo. e quando a altura bate na hipotenusa, divide a hipotenusa em duas partes, duas projeções, uma maior e outra menor, geralmente. Mas, se você observou aí, uma projeção é 1,8. Outra projeção inteira eu não tenho, mas o que eu tenho ali? eu tenho um raio dessa figura e o raio para mim é 2,5 centímetros. Só que, no caso, o diâmetro ele é duas vezes o raio. Tem do centro para a direita tem um raio, do centro para a esquerda tem outro raio. Então, se o raio é 2,5, observem bem, se o raio é 2,5, uma projeção menor é 1,8, então, me sobraria, a parte faltando aí, seria o quê? 2,5 menos 1,8, que daria 0,7. Então, a parte faltando aí no nosso diâmetro vale 0,7. Isso quer dizer o quê? Que a projeção menor é 1,8. A projeção maior é 0,7 mais 2,5, que vai dar, então, 3,2. Então, reparem que eu tenho que preencher a minha figura. Então, eu achei a projeção menor, que era 1,8, e a projeção maior, que é 3,2. Agora sim, que propriedade usar? A altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção, ou seja, x ao quadrado é igual a 1,8 vezes 3,2. Então, x ao quadrado é igual a 5,76. Tirando a raiz, x é igual a 2,4. Se você também quiser tirar a raiz de um decimal interessante, é você transformar o decimal em fração, tirar a raiz e depois retornar a decimal. Ficaria, então, o quê? 5,36 sobre 100. Aí, raiz de 100 é 10, aí, 5,76 é 24. 24 décimos é 2,4. É muito mais interessante essa transformação que não é sujeito a erros, ok? Terceira questão. Sempre observando que essa postiva tem figuras, então, é interessante você sempre manusear suas figuras. Na figura a seguir, ou é o centro da circunferência. determina a medida de BC. Agora, reparem que existem dois triângulos retângulos, um triângulo retângulo ABC, e um triângulo retângulo ADC. E se você observar AC, que é o diâmetro, é comum aos dois triângulos. E no triângulo ADC, um cateto, no caso, é 6, o outro cateto é 8, e a hipotenusa é o AC. Então, como eu sei que ele é retângulo, por quê? Diâmetro igual à hipotenusa. Ele é retângulo, então, tem como eu achar o AC que é hipotenusa. Usando o quê? Teorema de Pitágoras. Então, AC ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, AC ao quadrado é 436, mais 64 dá 100. Raio de 100 é 10. Então, quer dizer que AC, no caso, meu diâmetro de hipotenusa é igual a 10 centímetros. Mas, como você está observando, AC é comum ao triângulo ABC e ao triângulo ABD. É comum. Então, se é comum, eu posso achar o tamanho de BC. como hipotenusa ao quadrado, no caso, AC ao quadrado, é igual BC ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado igual a BC ao quadrado mais 5 ao quadrado. BC ao quadrado é igual a 100 menos 25, que daria 75. então BC é igual a raiz de 75, que não é exata, tem que se decompor a raiz. Então, BC ficaria igual a 5 raiz de 3 centímetros. se você quiser escrever no lugar de BC que vem X, não tem problema nenhum. O que importa é você achar a dimensão que ele quer. Ok? E, nossa última figurinha da página 59, que fala o seguinte, considere a circunferência a seguir em que AD é um diâmetro. Então, AD é o diâmetro. AB, BD, AC e CD são cordas. Mas, como no caso AD é diâmetro, reparem que você pode observar aí que foi criado dois triângulos retângulos. Um triângulo retângulo ACD e outro ABD. Então, tem dois triângulos retângulos. Observem sempre isso. Continuando. Se o raio da circunferência mede 6,5. Opa! Se o raio mede 6,5, o meu diâmetro é duas vezes o raio. Então, o meu diâmetro, no caso, AD vale 13, e 6,5 vezes 2. Continuando. As cordas AB e CD, uma mede 3 centímetros e outra 5. determine determine os tamanhos de BD e AC. Aí, de novo, observem que são dois triângulos retângulos. Eu quero saber um cateto de cada um deles. Vou começar com o triângulo retângulo ABD. AD é 13. AB é 3. Então, 13 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais BD ao quadrado. Então, BD ao quadrado igual a 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado. 169 menos 3 dá 160. Então, BD ao quadrado igual a 160. Então, BD igual a raiz de 160. Simplificando, BD igual a 4 raiz de 10 centímetros. Acharíamos BD. Vou olhar agora o triângulo ACD. Mesma coisa. 13 ao quadrado igual AC ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, AC ao quadrado igual a 169 menos 25. que dá 144. Então, AC ao quadrado igual a 144. AC igual a raiz de 144. AC igual a 12 centímetros. Só então, agora, se você observar, nós temos os quadriláteros inscritos em uma circunferência. O que é inscrito? Quadrilátero desenhado dentro de uma circunferência. e um quadrilátero, no caso, uma figura de quatro lados, que tem quatro ângulos internos. E existe uma propriedadezinha dos quadriláteros inscritos em uma circunferência, que ela fala o quê? Que a soma dos ângulos opostos, olhem bem, a soma dos ângulos opostos de um quadrilátero inscrito em uma circunferência é sempre igual a 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos dos quadriláteros inscritos são suplementares. Quer dizer isso? A soma deles é sempre igual a 180 graus. Olha que interessante. Então, uma propriedadezinha pequena que vai te dar condição de determinar, no caso, um ângulo qualquer num quadrilátero inscrito em uma circunferência. Uma reguinha bem simples, bem básica. Então, na questão de número um, o que ela me diz? As medidas de dois ângulos opostos de quadrilátero converso inscrito em uma circunferência são expressas por x sobre 2 e 2x. Determine esses ângulos. Então, como eu sei que eles são opostos e são de quadriláteros inscritos, x sobre 2 mais 2x igual a 180 graus. Como tem uma fração, o que é ideal fazer? Colocar um embaixo dos inteiros e achar o MC, que é um pouco mais rápido. Então, o MC seria 2. O que fazer? Divide pelo de baixo, o x pelo de cima. 2 por 2 por 1 dá 2. 2 vezes 2x dá 4x. 2 por 2 dá 1. 1 vezes x dá 1x. 2 por 1 dá 2. 2 por 180 dá 360. Então, ficaria o quê? 4x mais 1x dá 460. Ou seja, 5x igual a 360. x igual a 360 por 5, x igual a 72 graus. Então, achamos um x. Como eu sei que um ângulo é x sobre 2, então, um desses ângulos é metade do que eu achei. Metade de 72 é 36. O outro ângulo é 2 vezes x, que daria, então, 144 graus. Então, um ângulo mede 36 graus e o outro mede 144 graus. Reparem que é bem simples. A questão de número 2 já tem uma figura já bonitinha. E ele fala o quê? Determine os valores do ângulo A e C no quadrilátero ABCD. Sendo que A é x e C vale 2x. Então, como eles são opostos, a soma é igual a 180. x mais 2x igual a 180. 3x igual a 180. x igual a 60 graus. Achamos x. Aí, agora, eu vou achar como o ângulo A é apenas x, o ângulo A mede 60 graus. O ângulo C vale 2x. Então, o ângulo C mede 120 graus. então, olhem bem a resposta. Os ângulos A e C medem respectivamente, quer dizer, na ordem, 1 mede 60, que é o A, e o C mede 120 graus. Ora, terminamos. Vejam que é bem simples, é bem rápida. Terceira questão, letra A. Determine o valor do ângulo alfa em cada figura a seguir. reparem que na figura A, da letra A, o ângulo A e C são opostos. Então, eu sei que o ângulo A mais o C mede 180 graus. Ok? Então, quer dizer, o A, como o A é o alfa, alfa mais 87 igual a 180. ou seja, alfa igual a 180 menos 87. Então, o ângulo alfa que eu quero achar mede 93 graus. Gente, olha como é que é bem simples. A teoria é bem básica e rápida. Letra B. Reparem que, olha que interessante também. Na letra B, o ângulo alfa, ele é um ângulo externo ao meu quadrilátero. observem isso. Mas a teoria que eu conheço é o quê? Que a soma de dois ângulos internos opostos e um quadrilátero inscrito é sempre suplementar. Mas o alfa, ele é externo? Não tem como. Mas se eu achar a parte interna adjacente de alfa, eu acho o alfa. Então, o que foi feito? Determinou-se um valor qualquer para a parte interna do ângulo alfa, que no caso é o ângulo D. Então, D é interno mais B igual a 180. Ok? Então, o que ele falou é o seguinte para a gente, inicialmente, que beta, eu chamei de beta, mais 160 igual a 180. 180. Então, beta, que é o ângulo interno no caso de D, é 180 menos 160. Então, beta igual a 20 graus. Agora, sim, se você observar sua figura, o ângulo interno de D mais o alfa, todos eles juntos, são suplementares. A soma é igual a 180. Como a parte interna vale 20 graus, então 20 mais alfa igual a 180. Ou seja, alfa é igual a 180 menos 20 graus. Alfa é igual a 60 graus. Então, às vezes, você vai ter que usar artifícios conhecidos para determinar uma parte do que você quer para depois, sim, resolver o que você quer. Então, tome muito cuidado com relação a isso, ok? Então, vamos lá. Agora, questão de número 4. Calcule o valor de X do ângulo B, do quadrilátero ABCD, inscrito na circunferência a seguir. Sabendo que o arco CD mede 105 graus. 105 graus. Reparem o seguinte, CD mede 105 graus. Olha que interessante essa questão, gente. Essa questão tem muito a ver com o nosso contexto. Ele falou no arco CD. Reparem que o ângulo AOB é um ângulo central cujo valor mede 115 graus. Não é isso? Então, o que nós aprendemos anteriormente? Que o ângulo central é igual ao arco que o formou. Então, no caso, o ângulo AOB, AOD, quer dizer, é igual ao arco AD. Então, o arco AD mede 115 graus. observem isso. O arco AD é 115. O arco CD 105. X é um ângulo inscrito na circunferência. E o que a teoria fala? Que o ângulo inscrito é sempre igual à metade do arco que o forma. E quem forma esse ângulo X é o arco de A até C. O arco de A até C ele é dividido em AD e DC. Então, quer dizer o quê? O ângulo X é igual a 115 mais 105 sobre 2. Que daí é 220 por 2 que é igual a 110 graus. Ou seja, a teoria da quarta questão mede quadrilátero inscrito. ela vai dos ângulos pertencentes a uma circunferência. Todo ângulo inscrito o seu valor é metade do arco que o forma. Ok? O pessoal agora na página 63 ela trabalha algumas propriedades também que são muito importantes que é muito pra vinha de bolsa também envolvendo são relações métricas de medidas de uma circunferência. Essa primeira relação aí da página 53 são relações que envolvem cordas. O que são cordas? São segmentos que cortam a circunferência em partes não passando pelo centro. Mas observem que essas cordas elas se cruzam num ponto qualquer. Então, uma figura número 1 letra A uma corda se dividiu em duas partes. Uma parte é 3 e 4 outra parte é 2 e x. A teoria fala o que? Que o produto entre essas cordas é sempre igual. Então, quer dizer o que? Que 3 vezes 4 deve ser igual a 2 vezes x. Então, 3 vezes 4 do...